Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos à correção de atividades do livro. Vamos lá? Bom, eu vou corrigir, tá? Algumas atividades que estão no livro, principalmente atividades finais aí do capítulo 4. Bom, galera, a gente já começa aí na página 49, tá? O exercício que tem. Como na número 1 aí tá pedindo pra eu poder pesquisar, né? Folhetos com a minha ajuda, eu já trouxe pra vocês já dois folhetos de cordéis do qual vocês podem pesquisar sobre, tá? E aí, é claro que eu pedi pra que cada um fizesse individualmente no caderno. Como aí na número 2, né? Pede pra você fazer em grupo, só que eu já havia conversado com vocês que é pra vocês fazerem individualmente, é claro, ainda mais no momento que a gente está, e fazer no caderno, tá? Na letra A, da número 2, está assim. Qual é o título do cordel? Então, aí, depende muito de qual cordel você escolheu, tá? Então, eu coloquei aí na casa da minha avó ou a seca na minha terra, tá? Esses são os títulos. Mas você vai escolher um só, só pra lembrar vocês. Letra B, há personagens? Quais? Bom, eu trouxe aí pra vocês já os dois cordéis, tá? Tanto a seca na minha terra, quanto na casa da minha avó. Justamente pra que vocês possam perceber quais são esses personagens. E eu já coloquei em vermelho, tá? Pra vocês verem quais são esses personagens. E vale lembrar, tá? E pra que vocês saibam também que personagens, eles não se limitam apenas a pessoas, tá? Pode ser um animal, pode ser até mesmo um objeto inanimado. Ó, um exemplo numa frase, tá? Um lápis rolou pela mesa até cair no chão. Quem é o personagem? É o lápis. Então, vocês podem entender que vai muito da interpretação, tá? Aqui eu até coloquei alguns personagens que não são pessoas, tá? Mas que fazem parte aí desses personagens dentro desse cordel, tá? Aqui na minha casa, na casa da minha avó, tá? Também tem esses personagens, tá? E vocês não precisam, galera, copiar esse cordel todo e marcar. É só escrever as palavras que estão em vermelho, tá bom? Não, não, não copiem o cordel todo, senão vocês vão ter muito trabalho aí. Apenas coloca essas palavras que estão em vermelho aí nessa questão da letra B, tá bom? Bom, galera, continuando aí. Na letra C tá assim. Qual é o tema desenvolvido na história? A primeira aí, né? A seca na minha terra é a seca do sertão, caso vocês tenham escolhido essa, tá? E na casa da minha avó, o tema é familiar, né? Lembra muito coisas de vó, né? Comida de vó. Então, esses são os temas desenvolvidos nessas histórias aí, tá? Lembrando que você vai escolher apenas uma aí. Letra D. Faça uma pesquisa sobre a autoria do cordel, tá? O autor ou a autora escreveu outros títulos? Então, eu trouxe aí a pesquisa dos dois, tá? Tanto do Paulo Tarcísio, quanto do Abadias Campos, tá? O do Paulo Tarcísio Freira de Almeida, ele é buquiense, tá? Nascido no dia 22 de março de 1964. É apaixonado por poesia popular e escreveu vários folhetos de cordel. Dentre eles, A Seca na Minha Terra e vários outros de sua autoria, como O Povo na Inelição, Violência na TV, Os 20 Anos da Constituição Cidadã, A Lei Maria da Penha, A Agonia do Tio Juca, Tudo ou Nada, Conselho do Velhinho, A Feira de Caruaru, A Cirurgia, Gonzaga, Saga e Saudade, O Vale do Catimbal, A Caatinga Declamada, Ontem e Hoje Nosso Mundo, Não Zombe de Deus, entre vários outros títulos aí que vocês irão encontrar Na internet se vocês pesquisarem. Além de encontrar na internet, vocês até encontram para ler, tá? Esses cordéis. E tem o Abadias Campos, que é natural do município de Amparo, Paraíba, Localizado na micro região aí de Cariri Ocidental. Abadias Campos inicia sua apreciação pela poética cordelista A partir da sua convivência com a feira e o mercado público da cidade interiorana Como confessada aí por ele mesmo no folheto A História do Forró, Editado pela Campos Diversos, folheteria aí pernambucana, situada na cidade do Recife, Pernambuco. Traz aí em seu fazer poético a educação, ministrando oficinas, proferindo aí palestras e produzindo folhetos educativos com temas transversais e exemplos dos cordéis. Aquecimento global, é frescura ou há coisas que entram mesmo? Água, poluição sonora, lixo, onde botar? Bom, tem esses e vários outros títulos também, tá? Para vocês pesquisarem. Bom, galera, já peço até desculpa porque acho que o cachorro está latindo um pouquinho. Mas vamos continuar, concentre-se na minha voz. Letra E. Quais as suas influências literárias? Isso é uma resposta pessoal, tá, galera? Lembra que eu falei lá? Ah, vocês precisam colocar aqui quais são as influências de vocês ou as influências do autor, né, do Cordel? Então, eu gostaria até que vocês colocassem a de vocês, tá? Como sugestão de resposta aí, vocês podem escolher, né? Machado de Assis, Carlos Uromão de Andrade, Agatha Cris, José de Alencar, Edgar Allan Poe e vários outros, tá? Que tem aí vários literários muito bons, tá? Com livros muito bons e bastante interessante que vai fazer a gente, basicamente, viajar na imaginação de tudo que eles colocam ali pra gente, tá? Então, eu gostaria que vocês fizessem isso. É uma resposta pessoal, tá? Fiquem à vontade pra colocar qualquer influência literária que vocês tenham. Letra F. Depois de conversar aí, no caso, vocês irão apresentar, tá? A todos lá no WhatsApp, um breve resumo crítico sobre o Cordel Selecionado. Então, esse resumo crítico, isso aí é uma coisa pessoal, uma resposta pessoal. Como sugestão aí, eu botei pra que vocês digam, né, o quanto gostou dos Cordéis ou algo que não tenha gostado, tá? É pra vocês escreverem e compartilhar lá no WhatsApp com todo mundo. Então, vocês vão só colocar, Olha, professora, gostei a seca na minha terra. Lembram muito os dias que não chove. Quantos o povo sofre, né, que não tem a plantação e tudo mais. Ou então, nossa, tia, tudo que estava escrito na casa da minha avó realmente acontece. Eu gosto muito de ir pra casa da minha avó, minha avó faz coisas gostosas. Então, isso é uma crítica, tá? Isso é um resumo do que você gostou ou do que você não gostou, tá? Então, tudo isso vocês irão fazer, vão escrever e colocar lá no WhatsApp. Quando eu perguntar pra vocês, Ei, gente, manda o resumo crítico, o que vocês gostaram ou não do Cordel, tá? Então, eu gostaria muito que vocês compartilhassem essa questão lá. É claro que vocês podem escrever aí no próprio caderno de vocês, tá? Pra depois só passar ali pra mim lá no WhatsApp com todo mundo e compartilhar aí o que vocês mais gostaram, tá bom? Página 50. Repensando. Número 1. Bom, o artista japonês, Katsushika Rokusai, fez vários trabalhos com a técnica de xilogravura. Em sua obra a seguir, é possível ver a imponente força aí da natureza. Observe a imagem e responda. Letra A. Retrata a crista da onda que está prestes a esmagar os barcos. Quais elementos na imagem nos dão essa informação? Bom, a informação que nos dá é, no caso, o formato agressivo das espumas. A diferença aí de proporção entre a onda e os barcos, né? Onde a gente pode ver que esse momento aí vai acontecer, que vai esmagar realmente os barcos, porque está muito grande essa onda, tá? Letra B. Bom, isso é uma resposta pessoal, tá? Mas como sugestão de resposta, a gente pode ver que pela força aí das ondas, os barcos possivelmente viraram. E que dessa forma, a imagem tenta mostrar a relação do poder entre o homem e a natureza, tá? Página 51. Ampliando o conhecimento. Na própria página, tem aí parte para vocês escreverem, tá? Tanto no do Repensando, quanto nesse aqui, Ampliando o Conhecimento. Lá na página 51, tá assim, né? Número 1. Pesquise e escreva o significado das palavras. Então, vamos lá. Letra A. Gravura. Técnica de gravar e reproduzir imagens, tá? Letra B. Matriz. No caso aí, é a fonte, origem, tá? Letra C. Litogravura. É uma matriz de cordel entalhada em pedra, tá? Lembra aí que lito significa pedra. Então, ficou bem mais fácil. Letra D. Chilogravura. O ato de gravar ou escrever em madeira. A palavra chilo significa madeira. Então, ficou bem mais fácil de saber esse significado das palavras. Ok? Na página 51 e 52, pede aí para que vocês façam, para vocês criarem aí uma ilustração, tá? Para o cordel da artista popular, Serência Leda Rocha. O cordel chamado Brincadeira de Criança. Vocês irão criar essa ilustração no próprio caderno de vocês, fazendo aquela técnica, né? Que eu ensinei a vocês de pressionar aí o lápis contra o papel que vai sair essa impressão do outro lado. Lembrando que para vocês verem essa impressão mesmo, vocês precisam passar o lápis, tá? Ou algum lápis colorido para que saia aí esse formato do desenho que vocês fizeram. Assim como eu fiz aqui, ó. Vocês conseguem perceber? É o mesmo desenho que está aqui em cima. Eu fiz aqui com a técnica aí de pressionar o lápis na folha, tá? Foi super legal fazer. Dá para poder vocês perceberem com relação a fazer outros tipos de desenhos também, tá? Então, foi muito bacana. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham feito. Qualquer tipo de dúvida com relação a essa técnica, É só olhar a videoaula que vocês vão lembrar e como foi que eu fiz, tá? Mas como correção aqui, eu adorei ter feito, tá bom? Então, é isso aí. Bom, galera. Eu espero que vocês tenham gostado da correção, tenham feito aí junto comigo. Claro, tem coisas no livro que dá para vocês escreverem no livro, tá? Agora, tem perguntas que vocês precisam escrever no caderno de vocês, tá bom? Então, tem aí ao seu lado tanto o livro quanto o caderno e o material escolar, tá? Para que vocês possam fazer a correção. E espero que vocês tenham compreendido a última técnica aí que eu ensinei a vocês, né? De pressionar esse lápis na folha, que aí vocês vão conseguir obter essa gravura. Vai ficar muito legal e muito bacana. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Lembrando que o vídeo vocês podem pausar, ver novamente, tá? E qualquer coisa, como eu falei, é só me procurar. Beijo para vocês, fiquem bem.